E aí cê tá de fã aqui, e aí Jonathan, chama que tá tendo fio Minha mãe foi viajar e deixou nóis Aqui jogando Xbox e a goma pra eu cuidar E tem mais, falou pra eu lavar o Rolls Royce Monte de louça pra nóis e o Chau Chau pra alimentar Meu pai doidão falou, filho aproveita Mas limpa tudo antes da gente voltar A chave do Mustang tá na gaveta E tem o uísque na dispensa do bar Bateu a porta, eu liguei várias nuventas Rodízio de conselho, que boteu som pra estalar Miguel, João, Kevin, Dom, uma cacheta Ariel, brisoleta, que o bicho vai pegar Eita, fiz da minha casa a casa de laurenta Eita, fiz da minha casa a casa de laurenta Minha mãe foi viajar e deixou nóis Aqui jogando Xbox e a goma pra eu cuidar E tem mais, falou pra eu lavar o Rolls Royce Monte de louça pra nóis e o Chau Chau pra alimentar Meu pai doidão falou, filho aproveita Mas limpa tudo antes da gente voltar A chave do Mustang tá na gaveta E tem o uísque na dispensa do bar Bateu a porta, eu liguei várias nuventas Rodízio de conselho, que boteu som pra estalar Miguel, João, Kevin, Dom, uma cacheta Ariel, brisoleta, que o bicho vai pegar Eita, fiz da minha casa a casa de laurenta Eita, fiz da minha casa a casa de laurenta Eita, fiz da minha casa a casa de workforce Eita, fiz da minha casa a casa de